Mais um dia de Minecraft Super! Série que eu tô adorando gravar e vocês tão gostando também muito! E ó, eu só tive que acabar um vídeo e passar algumas horas pra minha plantação porcaria crescer! Pra você que não tá ligado, essa plantação é do meu mod, o Mexical Agricultures. Ele é um dos meus três mods aqui da série e com ele a gente vai poder criar muitas coisas. Inclusive o tema do vídeo de hoje. Porque como vocês podem ver aqui na minha hotbar, eu não tenho o que comer! Vou ter que pegar tudo que tá sobrando aqui de aleatório do meu inventário? Eu vou esquentando tudo aqui, porque senão eu não vou ter o que comer hoje! Porque nós fizemos essa páxel, a páxel de inferno, o minério base do Mexical Agricultures. Ela é melhor do que diamante e funciona como machado, pá e picareta. Eu também fiz o peitoral, mas ele meio que... eu fiz porque eu sofro, eu fiz errado. Mas se você não tá entendendo o porquê, vá no vídeo aqui na descrição, prometa que a série tá no começo, vê todos os episódios e faz maratona, daí você vai entendendo. Mas com tudo isso que aconteceu, eu gastei tudo que eu tinha de comer. E é por isso que eu tô juntando tudo que sobrou, pra no vídeo de hoje, a gente fazer uma farm de comida diferente do que a de qualquer um aqui na série fizer. Com a semente de porco, nós vamos ter essência de porco, que dá pra fazer carninha de porco. De ovelha, e até um ovo de ovelha. Mas hoje eu queria fazer a de ovelha. Fazer a de ovelha é bem legal, porque ela nos dá carne, lã, e se eu quiser, ovo de geração de ovelha. Mas pra criar uma semente de ovelha, a gente vai precisar de várias coisas de nível avançado. Como alma de ovelha, uma essência avançada, e uma semente de sóleo. Então o primeiro passo é a gente vir aqui pro spawn, e olha, fizeram mais uma singularidade, que legal. E aqui do spawn, a gente vai direto pro Nether. E aqui no Nether, as coisas são bem simples. Se eu não me engano, logo aqui, isso aqui já é sóleo. Bom, vamos descer e fazer o MLG pra ver? Tô zoando, nem funciona nada aqui. Mas essa pedra aqui é a Soul Stone. Com ela dá pra fazer algumas coisas legais, mas o que eu quero é este daqui. O sóleo. Eu já usei ele pra fazer esse altar no último vídeo, mas acabou que eu não mostrei. Então eu queria pegar alguns e mostrar pra vocês hoje. E por falar nisso, eu queria que vocês mostrassem também o quão vocês estão gostando de Minecraft Super 2. E a forma de fazer isso é se inscrever aqui no canal e deixar no gostei. Só assim eu sei que vocês estão gostando da série e querem vídeos todo dia e vídeos maiores. Deixa eu pegar um pouquinho de Nether Hack aqui, olha. Que daí a gente consegue pegar essas outras sóleons que tem aqui. Olha, às vezes eu ia mais de um, isso aí eu não sabia não. E por sinal, pra você que gosta de vídeo todo dia aqui do Mano na Jota, se vocês forem aqui na descrição, tem o meu canal secundário. Que eu posto vídeo todo dia lá também e lá é jogo diferente todo dia e com câmera. Então acabando esse vídeo, já passa lá. Vou deixar na tela filmar aqui pra vocês, beleza? Ah! Eita, tá lindo, cara. Pelo amor de Deus. Ó, tem outra ali, eu nem tinha visto, cara. Ó, tem um montão ali no teto. Pô, eu não vou, né? Fica meio complicado se eu não sei voar. Vou pegar um pouquinho dessas pedras aqui também, porque eu não sei se eu vou precisar delas ou não. Então só por garantia. Uh, achei mais boa. Tá, acho que é o suficiente. E agora a gente já pode ir pra casa. Até porque indo pra casa, nós vamos fazer um item que eu tô precisando faz bastante tempo e eu tô enrolando. Opa, senhor, boa tarde. Tome. Obrigado. O item que eu queria fazer, antes de a gente fazer a nossa farm de coisas de ovelha, é este daqui, a Warp Stone. Eu vou usar quatro pérolas do fim, quatro ametistas e uma esmeralda. Eu acho que eu tenho tudo. Uma esmeralda, quatro pérolas do fim e quatro ametistas. Boa. Prontinho, Warp Stone. Essa pedra de teleporte é bem útil. Vamos supor que eu tô aqui na casa do Alexei, mas ele não tem esse obelisco de teleporte. Eu pego minha Warp Stone, uso ela e pronto. Vou pra minha casa. Tá um pouquinho bugada a barra de carregamento dela, mas tá carregando. E agora que temos tudo o que precisamos e estamos em casa, podemos começar a fazer a nossa incrível Farm Infinita, a plantação infinita automática, um, dois, três de comida. O primeiro passo é a gente fazer uma semente coberta com Prosperity Shard, pra fazer uma Prosperity Seed Base. Basicamente, uma semente base. Colocar dois Sol e um Dust nela, pra ela virar uma semente de alma. E a primeira parte já foi. Agora é só deixar ela bem aqui no meio do nosso altar. Fofinha. Depois tem que fazer um caminho de lá pra cá, né? Pô, cresceu aqui também e aqui, ó. O próximo passo é fazer quatro garras de alma. Pra fazer elas, eu preciso de quatro barras de alma, obviamente, né? Vou deixar um pouquinho de ferro esquentando aqui. E com o que eu tenho, eu já vou fazendo aqui, ó. E pronto. Uma, duas, três, quatro. Eu vou precisar fazer doze desses vidros da alma. Que é basicamente um vidro normal com Soul Dust. E a gente tem vidro normal que sobrou de outro vídeo. O problema é que isso aqui não é Soul Dust, que é só um Dust. A Soul Dust é bem complicada de conseguir na real. Pra fazer ela, eu tenho que pegar a pedra de Soul Stone e esquentar uma vez. Que vai virar a Soul Stone lisa. Esquentar de novo pra virar a Smooth Soul Stone. Pra esquentar de novo e depois virar a Dust. Então, eu vou voltar pro Nether pegar um pouco mais. Deixa eu ver se fizeram mais alguma. Fizeram ou não? Fizeram ou não? Não, é que agora eu sou doido da singularidade. Eu quero saber se alguém tá fazendo toda hora. Bom, de qualquer forma, num passe de mágica, a gente vai pegar tudo. Caraca. Isso é muito roubado. Quero pegar mais. 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 Pronto. Pegamos literalmente tudo que tinha. O que, na real, eu acabei de perceber que foi uma grande burrada. Não que eu vou parar de fazer. Mas é uma grande burrada. Porque quando a gente usa essa ferramenta de minerar pra gente, a gente fica morrendo de fome. E eu lembrei que a gente não tem o que comer. Enfim, tem bastante item pra esquentar e vai demorar bastante ainda. Deixa esquentando aqui. E como a nossa plantação de essência não tá tão eficiente, vamos sair minerar pra conseguir mais itens. Aí vai ter como fazer tudo. Na real, eu vou sair primeiro tentar arrumar alguma coisa pra comer. Aí depois a gente sai pra minerar. Ó, na real tá cheio de trigo aqui. Deixa eu pegar. Fazer uns pãozinhos. Porque ele já já não esquece de novo. Boa tarde. Bom, enfim, eu vou continuar andando porque eu ainda preciso de mais coisa pra comer ainda hoje. Tava dando uma olhada pelo mapa. Se tudo der certo, aqui é pertinho de casa. E é pra ter uma... É. Tem. Tem uma vila. Eu ia falar que era pra ter uma vila, mas tem. Caraca. É um porco? Um axolote. Ó, se alguém souber que mod que é isso aqui, vocês falam. Porque... Sai de perto. Sai de perto. Bom, já tínhamos um bloco de trigo. Isso aqui não tem dono, então eu vou pegar pra mim. Bom, a última coisa é que essa vila é segura. Tinha aquela caverna estranha. Tem uma ratoeira. Dá pra virar uma vila de vampiro. Tem um ciclope. Vou até salvar aqui. E tem um dragão ali pra piorar. Ó, eu fiz um chapéuzinho de palha. Bom, de qualquer forma, de todos os lugares seguros do Minecraft, esse é o menos. Ah, não sei se eu comentei, mas tem um cemitério aqui também. Enfim, depois eu volto aqui, que eu vou precisar voltar aqui, mas por agora. Volto pra casa, porque eu já tenho o que comer agora. Pego essas pedras, coloco pra esse que tá aqui. E esse que tá aqui, eu coloco aqui em cima. Agora vamos começar de verdade a minerar. Preciso achar bastante inferior pra poder fazer todos os itens que eu preciso. Acho que uns quatro packs é o suficiente. Agora que estamos numa ravina, vou pegar todos os inferiores, como eu tinha falado. E vou aproveitar pra pegar carvão em específico. Porque a gente tá usando até aqui bastante recentemente. Eu não gosto de perder tempo pegando minério que a gente não vai usar. Porque querendo ou não, aqui é Minecraft com mods. E pô, eu acho que facilmente só na minha tela aqui deve ter uns 20 minérios diferentes. Então se eu ficar parando pra pegar tudo que eu não vou usar só porque é um minério, eu vou postar um vídeo por mês. E a ideia é postar todo dia a 6 e 6 em ponto. Então vamos de carvãozinho e inferiozinho. E o bom é que agora a gente pode usar o mod de mineração sem parar. Porque, ó, se eu ficar com fome, eu tenho 59 pães. Um pouquinho mais aqui. Tem bastante ali. Ô, senhor Creeper, pelo amor de Deus, cara. Vou pegar ali. Agora que eu notei que essa caverna aqui é enorme, né? Ô, galera, eu tô tentando minerar. Vai na karma aí, pelo amor de Deus. Temos quase três packs. E bem aqui é uma mina abandonada. Eu vou dar uma olhadinha porque vai se a gente acha algum item especial, algum artefato. Porque tem a Celicas, que é do mod do House, mas tem o artefato, que é um mod que todo mundo pode ter. E olha quanto artefato existe. Opa! Ó, isso aqui é um artefato. É a garra de mineração. Com ela, eu tenho essa garra na minha mão. E minero mais rápido. E aqui do lado tem outro. Ah, mas não tinha nada útil. Carvãozinho. Carvãozinho. Uou! Muito carvãozinho. Uou! Já temos três packs de Inferium. Falta só mais um. Nossa, eu nem sabia que existia spawner de vampiro. Que da hora! Será que isso é novo? Olha, eu vou dizer que ou eu sou muito ruim de leitura, ou isso aqui é novo. Porque eu li literalmente todas as páginas que tinha a respeito do mod. Então, teoricamente, era pra eu saber. Opa, aqui eu já vim. Calmei. Não vou repetir caminho, né? Pelo amor de Deus. Uou, aqui. Uou, outro baú. Búchilinha de chapéu. Búchilinha de chapéu. Livro. E negócio de olho. Ah, o negócio de olho é bonitinho, porque ele se mexe. E dá pra mudar a cor. Vou deixar roxo. Mas livro, eu não gostei. Mais baú. Susto, cara! Que susto! Eu tava só abrindo o baú quietinho, mano. E tem literalmente um baú pulou em mim. Bom, enfim. Outro artefato que nós podemos usar. Ué, dizia ele que eu ia ganhar uma velocidade de mineração toda vez que eu comecei algo. Vamos testar. Pô, não sei como funciona. E agora eu vou esperar tudo isso daqui esquentar. Prontinho. Todas estão prontas. Agora vamos fazer 12 desses vidros. Misturar eles com as barras e vamos ter 4 jarras. Ai, elas não juntam. Cada uma delas, vamos colocar 8 pontos de essência de ovelha. Porque uma vez que a gente tiver isso, a gente vai começar a duplicar ovelhas. O que é ótimo. Por sinal, deixa eu pegar um corante roxo aqui. Pronto. Ficou engraçadinho, eu vou deixar. Mas não há muito tempo. Mas deixa eu aproveitar que eu tô nessa vibe de mudar a cor das coisas. Tem uma plantinha amarela aqui. 2 e 3. Pera aí. Deixa eu tirar a cor dela. Pegar mais roxo. Pronto. Arrumei um ângulo que vai ficar de duas cores. Agora nossa mochila tá das cores que mais combina com o nosso personagem. Roxo e amarelo. Enfim, depois de fazer essa coisa levemente inútil, mas que eu acho bonitinha. Vamos fazer uma espada de ouro. Duas barras de prospério. Pra virar duas barras de sóleo. Pra misturar tudo isso aqui com a espada. E virar uma adaga de sóleo. Ela é bem interessante. Porque se a gente voltar nessa vila pouco segura. E derrotar uma ovelha. A gente pega um pouco da essência dela. A gente tem 1 de 8. Eu tenho que encher 4 garrafinhas. Uma coisa curiosa que muitos de vocês não sabem. É que o Ciclope adora ovelha. Então aonde ele estiver, sempre vai ter ovelhas por perto. Pra nossa sorte, ele tá brigando com um caçador de vampiro? Ou não? Bom, e se ele não quiser atacar, a mim tá ótimo. Deixa eu ver se aqui tem dono. Não. Vou roubar pra mim. Calma aí, cara. Calma aí. Ah! O que foi isso aí, cara? Pelo amor de Deus. Poxa, vou levar um baldinho da água. O problema é que eu tenho que voltar aqui. Porque aqui é o local que tem mais ovelha. E eu ainda preciso. Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Tranquilinho. Boa. Ah, incrível. Agora que finalmente o dragão foi dormir. Tem esse bicho espalhando bicho, tacando dardo de gelo. Eu acho que eu tô testando qual que é o limite de quantidade de azar. Que dá pra ter em menos de 10 minutos. O mais legal é que rolou tudo isso. E eu não enchei nem a primeira garrafinha ainda. Então tá dando um bata de trabalho. Mas vai valer a pena. Calma aí. Primeira jarra já encheu. Estamos na segunda agora. Tem mais alguma aqui? Mas agora é isso. Pra minha sorte, por mais que tenha de noite, quase não tá nascendo nada. Então meio que meu trabalho agora é que ela só andando por aí. Ó, ali tem outro ciclope. E onde tem ciclope? Já sabem, né? Tem ovelhas. Pô, queria pegar aquelas ovelhas ali. Mas como que faz? Bem que poderia aparecer algum outro mob e incomodar ele, né? Aí tem três ali. Ó, ela se distanciou. Dá pra tentar ser rápido. Boa, boa, boa. Ó, opa, tudo certo? Ah, ele tá vindo, 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 ele tá vindo. Calma aí, calma aí. Não é, cara? Bom, o importante é, está dando certo. Ah, cara. O dragão veio aqui, derrotou duas ovelhas e foi embora. Pô, imagina te ajudar, cara. Tá de noite, você não tinha que dormir, não? Mas tá vendo esse cara aqui, ó? Pode pôr a legenda nele, editor. Paia. Pelo menos bem aqui do lado já tem outro ciclope. Então já sabem o que vai ter aqui, né? Tem mais uma ali, ó. Deu certo? Boa. Aquela fadinha de extrair ele, sei lá porquê. Eu acho que só mais uma foi. E achamos um portal do Nether. Poxa, que não parece uma singularidade? Enfim, agora que temos todos, vamos pra casa. Vou cair na neve fofa ali. E mais uma parte está concluída. Agora a gente coloca cada um desses frasquinhos numa dessas quinas. Boa. E só faltam as essências, que vai ser o mais fácil. Primeiro a gente pega um cristal de Infério. E olha que negócio surreal. Eu tô pegando quatro packs de Infério. Vai virar um pack de Prudential. Se eu fosse pro próximo nível, assim, um pack virar 16. Ainda bem que eu vou ficar por aqui. Agora a gente pega elas aqui. Coloca bem aqui as essências. Liga mais uma vez. E espera tudo se fundir nessa semente. E agora nós temos aqui uma semente de ovelha. Vamos pegar quatro Prudential, evoluir pra Tertium, misturar uma terra, uma enxada e um Tertium numa terra de plantação nível 3. Pois assim como tudo aqui do Místico Agricultura e tem níveis que vai de 1 ao 6, se eu não me engano, essa daqui é o nível 3. Então, por exemplo, essa plantinha ia crescer bem mais rápido aqui. Mas como eu quero finalmente, realmente, ter comida infinita, eu vou apelar e usar a parte mais sombada do modpack. Eu só pretendo utilizar esse mecanismo pras coisas mais complicadas de todas. Mas como se a gente não tiver o que comer e a gente não ter como gravar os vídeos, eu acho que é um caso que vale a pena apelar. Primeiro eu vou esquentar cinco blocos de argila, três argila normal, o mais importante é um corrente roxo e cinco ferros. Com isso eu faço um baú, um funil, um vaso de flores, que se eu misturar todos esses itens daqui, eu vou fazer um hopper botany pot. Ah, pra ele ser roxo, ele tinha que ser roxo desde o começo. Pô, vocês têm que entender que o roxo é uma questão de importância, é uma questão de respeito. Então nós vamos fazer o roxo sim, é aquele lá fim de que não existe. Agora sim, quatro areias, quatro cascalhos, um corrente roxo, faz uma torre com esses cimentos aqui, pra fazer eles virarem concreto, só quebrando ele. Vou fazer mais baú, pra fazer um funil, fazemos outro potinho e agora sim. E agora é bem simples, colocamos aqui o baúzinho, aqui o nosso pote de plantação, aqui a terra super roubada e aqui a semente super roubada. Como vocês lembram, essas sementes aqui demoram muito pra crescer, muito mesmo. Como vocês podem ver o progresso subindo bem rapidinho ali, é o que demora sempre 1 minuto e 39 pra crescer. E conforme ela vai crescendo, ela vai se quebrar e colher automaticamente. Quer ver? Deixa eu esperar um tempinho, calma aí. Vou deixar passar uns 10 minutos. Prontinho, se passou uns 10 minutos mais ou menos, ela ainda tá crescendo infinitamente. E só nesse tempo nós pegamos um pack e 13 de essência de ovelha, essência de fertilizante e mais uma semente. Esse fertilizante aqui é um fertilizante bem melhor do que o normal. E com a essência aqui em mãos, podemos fazer lã, tipo literalmente fazer lã, ou fazer muita, mas muita carninha de ovelha. Assim ó, facinho. Só esquentar agora e GG. Fala-se isso, não merece que você clique no vídeo que tá na tela agora. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus.